Olá, pessoal! Como vocês estão? Aqui é a professora Thais e hoje a gente vai aprender mais uma coisa muito legal em inglês. Hoje a história é um pouco diferente. Nós vamos falar sobre a origem dos nomes dos dias da semana em inglês. São bem diferentes dos dias da semana em português. Então, eu espero que vocês gostem, prestem atenção. Depois podem comentar, mandar fotos, que eu quero ver o que vocês acharam do vídeo de hoje, tá bom? Para a gente falar dos dias da semana em inglês, a gente vai ter que voltar mais ou menos uns 1.600 anos atrás. Então, é lá por volta do século V que a gente vai pensar e que a gente vai ver como que foram criados os nomes dos dias da semana em inglês. Só que a gente não vai para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ele surgiu depois de muitos e muitos anos. Então, a gente vai para a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é uma ilha localizada na Europa, onde fica a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales. Lá, vivia um povo que era chamado de Anglo-Saxão. Que nome estranho, né? Nessa época, os Anglo-Saxões, eles ainda não eram cristãos. Ou seja, eles ainda não acreditavam em um Deus só, em Jesus, em Santos e etc. Então, eles acreditavam que existiam vários deuses, um para cada coisa. E aí, eles começaram a pensar e começaram a dar os nomes desses deuses para os dias da semana. Essa era uma forma que eles tinham para homenagear esses deuses. Então, agora, a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada dia da semana, qual é o nome de cada dia. E sobre os deuses, claro, né? Que fazem parte, então, que foram homenageados para dar o nome desse dia. Presta atenção, hein? Vamos lá! O primeiro dia da semana é o domingo, que em inglês se chama Sunday. A palavra Sunday vem de Suns Day, que significa o dia do sol. O segundo dia é a segunda-feira, que em inglês se chama Monday. Monday vem de Moons Day, que significa o dia da lua. O terceiro dia é a terça-feira, que em inglês a gente chama de Tuesday. Tuesday vem da palavra Tuesday, que significa o dia de Tio. Tio era o deus da guerra. Eles acreditavam que ele era um dos deuses mais corajosos, uma vez que ele lutava mesmo sem a sua mão direita. O quarto dia é a quarta-feira, que em inglês se chama Wednesday. Wednesday vem de Wodden's Day, que significa dia de Woden. Woden era também conhecido pelo nome Odin. Ele era o deus da sabedoria, da guerra, da morte, da magia, da poesia, da profecia, da vitória e da caça. E ainda era conhecido como pai de todos. Acreditavam que ele morava em uma cidade chamada Asgard, e que recebia metade dos soldados mais corajosos mortos em combate em um salão chamado Valhalla. Também acreditavam que estes soldados eram levados até este salão pelas filhas de Woden, que eram as valquírias. Chegamos então ao quinto dia, que é a quinta-feira. Em inglês se chama Thursday. Thursday vem de Thor's Day, que significa o dia de Thor. Acho que você já conhece esse nome, né? Bom, Thor era filho de Woden, e o deus do trovão. Ele era o mais forte de todos os deuses, mas ele não era o mais inteligente. Por isso, quando os gigantes tentavam enganá-lo para se divertir, ele ficava com muita raiva e batia seu martelo fazendo o barulho do trovão com relâmpagos. O sexto dia é a sexta-feira, que em inglês chamamos de Friday. Friday vem de Freya's Day, que significa o dia de Freya. Freya era conhecida em outras regiões como Afrodite. Ela era a deusa do amor e da beleza. E diziam que ela era tão linda que encantava a todos. E quando chorava, suas lágrimas se transformavam em ouro. Ela era casada com Woden e recebia a outra metade dos soldados que morreram em guerra no campo onde ela morava em Asgard. O sétimo e último dia é o sábado, que em inglês chamamos de Saturday. Saturday vem de Saturn's Day. Que significa o dia de Saturno. Ele era o deus da riqueza, da agricultura e da abundância. Era um deus romano, mas que ficou conhecido pelo povo nórdico com o nome de Sábado. É muito legal conhecer um pouco sobre a história do mundo, né? A história sempre me encantou. E eu espero que vocês tenham gostado dessa também. Então, a gente se vê na próxima aula com outro conteúdo para estudar. Enquanto isso, pratiquem em casa os nomes dos dias da semana em inglês, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima. Bye, bye! E aí E aí